Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje eu vou tentar explicar pra vocês de uma maneira que vocês consigam entender o que é o Mercado Livre. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes as pessoas que são nossos clientes, muitas vezes não entendem o que é o Mercado Livre. Já teve gente que já entrou em contato com nós, dizendo, ó, eu comprei um negócio com vocês aí no Mercado Livre e não chegou o material. Daí a gente correu atrás disso, correu atrás daquilo, foi saber o que era, era uma coisa que não tinha nada a ver com a gente. Por exemplo, vou explicar pra vocês, aqui a gente vende peça pra betoneira. Não vende fogão a lenha, não vende bujão de gás, não vende, sei lá, lavadora, não vende nada, só peça pra betoneira. Então vou explicar pra vocês exatamente o que é o Mercado Livre. Tá, gente? O Mercado Livre é uma plataforma de e-commerce, é um comércio digital que ela é uma empresa argentina, foi fundada lá em agosto de 1999. E desde essa época ele vem fornecendo uma plataforma pra que vários vendedores possam usufruir da plataforma pra vender os seus produtos. Então, a nossa loja, a loja da Casa da Betoneira, tem uma conta no Mercado Livre. A loja Casa da Betoneira não é dona do Mercado Livre, ela vende e tem uma conta lá. E a gente só vende alguns determinados produtos, que são produtos aí que vocês conseguem ver aí atrás de mim e tudo mais, e mais alguma coisa, tem mais no estoque lá. Então, a princípio, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que a Casa da Betoneira é só uma das milhares e milhares de empresas que vendem produtos na plataforma do Mercado Livre. A plataforma abrange várias e várias empresas que vendem os seus produtos, máquina de lavar, peças de todas as formas possíveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celulares, muita coisa. Mas não quer dizer que se tu for comprar um celular lá, você, eu ou a Casa da Betoneira que tá vendendo. Não, muito pelo contrário. A Casa da Betoneira, como eu falei, é só uma das empresas que trabalham com a plataforma do Mercado Livre. Então, atualmente, a Casa da Betoneira, ela é Mercado Líder Gold, né, Gu? Sim. Mercado Líder Gold tem uma saliência ali com relação aos que estão iniciando e tudo mais, aos Mercado Líder também, né? Tem vários degraus ali de se subir. Atualmente, a gente é Mercado Líder Gold. Isso aí é um aprimoramento da plataforma. A gente vai subindo os degraus de acordo com a quantidade de vendas. Atualmente, que eu saiba, nós somos uma das únicas empresas que faz esse tipo de assessoria que a gente tem, inclusive, na descrição desse vídeo aí, a assessoria através do WhatsApp. Então, por favor, gente, entendam, por favor, não conversem com a gente sobre outro tipo de mercadoria que não seja um comprado com a nossa empresa. Ok, gente? Eu acho que acontece o seguinte, como muito pouca, eu não sei se 1% ou, sei lá, 5%, 1% é muito pouco, né? Mas, digamos, vamos imaginar, eu não sei se 10% das empresas que existem no Mercado Livre fornecem esse serviço de assessoria e consultoria. Eu acredito que é por isso que o cliente vem conversar com a gente. E, claro, que de uma certa forma eu tento ajudar da melhor forma possível, porque como a gente vende pelo Mercado Livre, a gente tem um entendimento um pouquinho maior e consegue explicar para o cliente, ó, faz tal coisa, quem sabe, conversa com o vendedor assim, entra, quem sabe, em determinado ponto lá da tua conta e tu consegue conversar direto com o Mercado Livre. É mais ou menos isso que a gente faz e tenta ajudar o cliente. Mas, em suma, não tem nada a ver com a gente quando não é comprado com a nossa empresa, não são compradas as nossas peças, tá, gente? É bem importante deixar isso claro, porque a maioria das pessoas entra em contato com a gente quando tem esse tipo de problema e a gente está fazendo esse vídeo justamente para passar isso aí, não ter que explicar dez vezes a mesma coisa, tá, gente? Um abraço para vocês, não se esqueçam que a gente tem assessoria aqui e a gente pode te ajudar com relação à tua betoneira. A gente se vê na próxima e até mais! E aí E aí E aí